Você precisa acessar o Caixa Tem, mas esqueceu a senha ou faz algum tempo que você não acessa? Então você está no vídeo certo para descobrir como fazer isso. Calma, se uma dessas duas situações aconteceu com você, não tem motivo para se desesperar. Existe a possibilidade de recuperar a senha de acesso. Mas antes de eu contar como você pode fazer isso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like caso você goste do vídeo. O passo mais importante é você ter acesso ao e-mail que você cadastrou no aplicativo. Tendo o e-mail fica bem fácil e é possível recuperar a senha pelo próprio celular. Após a recuperação da senha, você vai conseguir acessar todos os serviços oferecidos pelo aplicativo. Bom, você vai entrar no aplicativo baixado no seu celular e na primeira tela vai clicar em entrar. Na próxima tela, você vai inserir o seu CPF e dar um aceite na afirmação, não sou um robô. Ao chegar na tela onde você deveria colocar o seu código de acesso, você vai clicar na opção recuperar senha. Em seguida, vai ser necessário informar o seu CPF novamente e marcar a opção não sou um robô. Fazendo isso, o aplicativo vai exibir um alerta afirmando que você receberá as instruções no e-mail que foi cadastrado na poupança digital da caixa. Depois de receber o alerta, você deve ir até a caixa de entrada do seu e-mail e verificar se a caixa enviou um e-mail com o assunto redefinição de senha. Caso você não visualize esse e-mail na caixa de entrada, vale dar uma olhadinha na caixa de spam. Às vezes, ele pode entrar por lá. Localizado o e-mail, é só abrir e clicar no link que vem dentro da mensagem. É importante lembrar que esse link vai estar disponível e válido por até 12 horas. Caso você não faça a redefinição de senha durante esse período, vai ser preciso fazer todo o procedimento novamente. Assim que você clicar no link, vai ser direcionado para uma página onde vai ser necessário fazer a definição da nova senha. Você vai inserir essa nova senha, mas não se esqueça de seguir as orientações de segurança. Confirme a nova senha cadastrada e clique em Continuar. Prontinho, sua senha de acesso foi cadastrada com sucesso e você já pode utilizar o aplicativo normalmente. Fique com a gente nos próximos vídeos, porque a gente vai seguir descomplicando os bancos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto